É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Paz e bem, que bom mais uma vez estamos juntos aqui em nosso programa Caminhos do Evangelho. Obrigado pela companhia que nos faz generosa, presente, constante, a Empato Branco e toda a região no sudoeste do estado do Paraná. Depois de todas as festividades do tempo pascal, Pentecoste, Santíssima Trindade, antes ainda, Ascensão do Senhor, agora estamos no nono domingo do tempo comum. O Evangelho está em Marcos, capítulo 2, versículo 26, a capítulo 3, versículo 6. E aí Jesus não embate com os fariseus acerca de uma cura, de um bem, de um benefício, de um gesto de amor que ele praticou no sábado. Os fariseus não compreendiam que o amor, a pujança da vida, o bem do outro, ele é o bem maior. E a lei deve estar em função de proteger, de salvaguardar este bem. Então mesmo que seja um sábado, dia na lei judaica previsto para o descanso total e absoluto, essa lei pode ser quebrada quando há uma vida em risco, quando um irmão pede socorro, quando alguém precisa da nossa ajuda e da nossa mão estendida. Saber transgredir a lei em favor da vida é perceber que a lei está a serviço da vida e não o contrário. O contrário nos leva a um aprisionamento, a uma visão muito parcial, às vezes até distorcido da realidade, e pode até legitimar a prática do mal e a negligência, pautados numa lei que se distancionou, ou melhor, que se distanciou da sua finalidade principal, proteger, salvaguardar, cuidar da vida e da pessoa. Jesus nos ensina a fazer essa inversão amorosa, caritativa, criativa, corajosa. E que nós tenhamos sempre esta coragem, saber que a vida, o bem, a proteção do outro, o carinho, a acolhida, estão sempre acima da lei. Que Deus abençoe e ilumine a sua semana hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Pai, do Filho e do Espírito Santo.